Eu sou o Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha de 30 dias do hidratante diário Acne Control da Nivea. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, você já sabe, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Felipe Scarabelli, que será um imenso prazer falar com você. E olha, esse convite é super verdadeiro, eu respondo todo mundo que me manda mensagem por lá. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. E sim, eu já posso te adiantar que esse é o melhor creme Nivea caso você tenha pele oleosa e acneica. Obviamente vocês também irão comparar com o Nivea 7 em 1, o creme uniformizador. Ele também é muito interessante para pele oleosa, porém esse verdinho aqui acaba se destacando. Ele está disponível por R$ 40,00, possui 50g e considerando essa quantidade, se você usar duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, esse produto vai te acompanhar por aproximadamente dois meses. Para avaliar esse produto, o primeiro teste realizado foi o de associação. Ele foi combinado com diversos produtos, como protetores antioxidantes e até outros hidratantes. E essa junção foi bem sucedida, porém em poucos casos ele apresentou um leve sinal de esfarelamento. Caso você queira, ele também é uma boa opção para os garantes da maquiagem, pois não compromete o acabamento. Lembrando apenas de não aplicar na região dos olhos, pois por aqui não tem teste oftalmológico. Mas certamente o que torna esse produto de fato especial está mesmo na composição. Aqui, além de hidratar muito bem devido à glicerina, você tem o ácido salicílico, que é um dos ativos mais elogiados e indicados para pele oleosa e aquiníaca. Isso porque ele vai agir no interior dos poros, ajudando na desobstrução e a esfoliar profundamente, removendo as células mortas e o excesso de oleosidade. Além disso, ele também vai diminuir a proliferação bacteriana e o processo inflamatório local, o que é perfeito para atender uma pele com espinhas. Já durante a aplicação, o que mais me incomodou foi o perfume. É um cheiro agradável, cítrico, mas ele é bem forte. Quem tem sensibilidade com fragrância, certeza que vai se incomodar. Porém, conforme o tempo vai passando, ele vai enfraquecendo e ficando mais confortável. Diferente dos cremes tradicionais da marca, aqui a textura é leve e muito fácil de espalhar. Não tem dificuldade e vai funcionar muito bem em qualquer estação do ano. Um destaque considerável desse produto, que é muito bem-vindo na pele oleosa, é a secagem eficiente. Mesmo colocando uma quantidade generosa, você sai com o rosto super sequinho e com zero transferência. Sim, ele acaba formando uma película que praticamente você não vai sentir. Isso só fica evidente quando você molha o rosto e percebe o produto se desfazendo. Durante esses 30 dias, eu não tive nenhum sinal de irritação, vermelhidão ou incômodo. O produto se comportou muito bem, cumprindo as suas principais promessas. Inclusive, eu tive algumas acnes, espinhas bem visíveis e realmente o uso contínuo do produto ajudou a melhorar a aparência e reduzir a inflamação. Mas é sempre importante falar que esse produto não atua na causa da acne. Não se esqueça que estamos falando de cosmético. A acne é uma doença e precisa ser tratada adequadamente com um especialista. Por isso, busque apoio de um médico dermatologista. Agora, quando falamos sobre o controle de oleosidade, eu não senti uma melhora considerável. Mas em determinadas situações, eu notei uma pele menos brilhante e menos oleosa. Isso se deve ao amido presente na composição, que ajuda absorvendo todo o excesso de óleo. Outro ponto é que o resultado vai depender dos produtos que você irá usar em conjunto. Um protetor mais pesado e hidratante vai entregar uma pele mais brilhosa e oleosa. E nessa situação, infelizmente, o produto não vai desempenhar muito bem. Por isso, use produtos com a mesma proposta. E sim, mais uma vez eu volto a falar. Sem dúvida alguma, esse é o melhor hidratante para pele oleosa que a Nivea tem no mercado. Aqui eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a qualidade desse produto. E certamente eu indicaria você testar. Apesar de não ser um super baratinho, ainda é um valor ok. E com certeza, muito em breve, ele vai aparecer com boas promoções. Agora, eu quero saber o seu relato. Se você já usou esse produto, me conta a sua experiência. Escreve tudo aqui nos comentários. Pois dessa forma, podemos ajudar mais pessoas a decidir por esse produto. Ou não. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me chama no direct do Instagram. Que, como sempre, é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.